MÚSICA MÚSICA Aqui vocês podem ver que Tá carregando meu NOX Ó carregou Tudo ok Tá abriu meu NOX agora Aqui eu vou deixar o link na descrição Aqui ó, esse aqui é o link do NOX Muitas pessoas falam que Pokémon GO vem instalado No NOX não vem não Porque no meu não vem cara Vocês vão apertar em download for Windows E vocês vão pensar disso aqui ó A versão mais recente do Pokémon GO Que é 0.33 Vocês só vão abrir Esse Esse site aqui e ele vai baixar sozinho O que vocês vão fazer agora aqui Vocês vão Vocês vão Vocês vão entrar no NOX Que ele é um simulador de telefone né cara Vocês vão entrar aqui ó Embaixo do negocinho do som E adicionar o arquivo APK Ó Não vai mostrar mais Se eu coloquei não vai mostrar mais Porque esse daqui é Para nada Já sei ó Vocês vão em download Niantic.bs etc Pokémon Vocês vão colocar em AV Eu não vou colocar em AV porque Eu já vi meu Pokémon ó E vocês vão pensar de uma conta do Google né Para vocês Para vocês A minha conta está alocada Ó Vamos sincronizar ela agora Sincronizando etc Tem que sincronizar sua conta né meu amigo Está sincronizando minha conta Se vocês não tiver Vocês vão colocar em adicionar Conta Existente Nove E vai aparecer a solução Se você tiver existente ó Pan E-mail Palavra Pass Se quiser Tá nessa putaria tá ligado Mano Não sei se você Vamos sincronizar sua conta Ó Eu sei connicitar Sincronizar agora Está sincronizando minha conta Agora eu vou Que nós podemos chamar A tiara de trabalho Telefone né Pokémon GO Vamos iniciar o Pokémon GO pessoal Vamos a caçada Pokémon GO Estamos chegando Pokémon GO Esse aqui, quando joga no computador Pokémon GO de vagabundo E ela não caminha Só fica sentado em uma cadeira, tomando Coca-Cola Que não tô fazendo agora, hein E comendo, né, mano É uma coisa legal Pra vocês querem saber aí Como é Tu sai na rua, tem um estado de Pokémon Que tu pode dominar Mas aí tu vai Chega na hora de dominar O cara é level 25 Com Um Snola 2200 CP, né, mano Como é possível isso? Bom, vamos pra cá O cara é um punheteiro do caralho Que só fica no computador Fazendo o que eu vou fazer agora Tá ligado? Tá vindo Pokémon Aniântica aqui Parece que tá caminhando de burra Que é essa burra aqui, mano Tem hora Tem hora pra abrir isso aqui, sim, mano Você pensa que é só no telefone e no computador Tu pode ter uma internet 400 Mega Não muda nada Tem hora pra caralho Ó, Google Conta Google Vamos lá Vamos lá Vamos lá Logando na minha conta Google Vamos esperar Vamos esperar Tá entrando no Pokémon GO Vocês vão apertar em Google Pra entrar na conta Google De vocês, tá ligado? Pã E agora eu tô em Sydney, né, cara Primeira vez que eu venho em Sydney Mentira Jogando pelo computador Tá aí É bem fácil É que é negócio de caminhar, né, cara Mas você vai ver agora Ó, tá carregando Tá demorando pra carregar Esses bichos aqui, ó Que não aparecem nem fudendo a sua cidade, ó Tem uma hora de internet Aparece toda hora aqui, meu Em Sydney Tu acha que eu quero tipo de Pokémon Tu acha que é aquático no meio da cidade Não sei porquê, mas tu acha Pokestop aqui, ó Pokestop normal Pra vocês saberem Quando vocês tomam ban Ó Tá full minha Tá full minha mochila Quando vocês tomam ban É, o que que acontece? Vocês não conseguem tirar o Pokestop, mano Porque vocês tomaram ban Aqui, ó Vamos pegar o Pokémon aqui Tá carregando Porque eu tô no meio de um vídeo Ó Vocês vão desativar É a opção de câmera, né, cara Que vocês não tem uma câmera Porque vocês estão no computador Pô, Pokémon Pokémon deu Tem uma carrara Filha da puta Nice Bom, bom Foi bom Foi bom essa nem Vamos ver, vamos ver Vai, Pokémon Vai, Pokémon Ih, o Pokémon ficou É um Pokémon bem bosta Mas tá XP, né, mano É o Krabber Kaudi Aqui, Kaira Só pegamos Pokémon Sem sair de casa Vocês estão parados Sentando em uma cadeira Esse aí, pessoal Hoje eu não sei Como jogar Pokémon Pelo computador E Vocês só vão tomar ban Se vocês fazer isso aqui Ó Vocês estão Em Sydney Escreveu outra cidade Chegou de alguém Vocês tomam ban Por 3 horas Sua conta não é Banita Permanente Mas Ela é suspensa Por 3 horas Vocês podem jogar aqui E pra vocês Saber se vocês Tomaram ban O Pokestop Não vai girar Vocês vão girar Não vai ser nada Isso aí, pessoal Vocês gostaram Toca a porta O dedo no like E deixe seu comentário E se inscreva no canal E é nóis Feito E se inscreva no canal